Eu fico pensando em nós dois Cada um na sua Perdidos na cidade nua E papuçados de amor Numa noite de verão Ah, que coisa boa A meia-luz, ações à toa Você e eu somos um Caso sério Bá, bá, ao som de um bolero Bá, 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 dose do pão Bá, 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 românticos de Cuba Libre, rá, rá, listo quente Sanduíche de gente Eu fico pensando em nós dois Cada um na sua Perdidos na cidade nua E papuçados de amor Numa noite de verão Ah, que coisa boa A meia-luz, ações à toa Você e eu somos um Caso sério Bá, 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 dó de Cuba Bí, 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 românticos de Cuba Libre, rá, listo quente, 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 quente Sanduíche de gente